Fala Alfredão, fala Jéssica, que maravilha trabalhar aqui junto com você. Eu tenho certeza que a gente está desenvolvendo pra caramba e que você não pode ficar desassistido. Hoje mais uma aula maravilhosa, falaremos sobre as relações alimentares. E eu tenho certeza que você vai ficar aqui até o final, porque vai ser sucesso total. Roda essa vinheta! Vamos embora! Agora, galera, o que eu preciso saber sobre as relações alimentares? Ai, meu biológico, o que é a comida? É isso! Como os indivíduos, como os seres vivos se relacionam alimentarmente? Como é que eles obtêm os seus recursos? De que forma? Primeira coisa que você tem que lembrar é que esses indivíduos podem ser classificados de duas formas. Eles podem ser autótrofos, pois conseguem reproduzir ou conseguem produzir, produzir a sua própria fonte de energia. Não vai dizer assim, ai, ele produz a sua própria comida. Você já viu milho, por exemplo, produzindo o seu café da manhã lá, um pãozinho, uma torrada, um leitezinho? Lógico que não! Então, quer dizer que ele produz a sua própria fonte de energia através de um processo, que no caso dos vegetais, é a fotossíntese, beleza? Então, o autótrofo realiza a produção da sua própria fonte de energia. Existe um outro processo autotrófico, também conhecido como a quimiosíntese, que basicamente utiliza reações químicas para oxidar moléculas que não são orgânicas para produzir energia. Um dos exemplos que a gente conhece lá é o do ciclo do nitrogênio, onde ocorre a conversão da amônia em nitrito e depois em nitrato. Ocorre a liberação de energia aí, beleza? Já os seres heterótrofos são aqueles que não conseguem produzir a sua própria fonte de energia. Sendo assim, precisam se alimentar. Eles vão obter o seu recurso, a sua fonte de energia, através da alimentação. Beleza? Tranquilo isso. Quanto aos vegetais, por exemplo, a gente vai classificar eles com relação à alimentação em um grupo de indivíduos como os produtores. Meu Bill, por que produtor? Porque ele produz sua fonte de energia. Então, quer dizer que todo ser autótrofo vai ser um produtor. cuidado com o seguinte, eu não conseguirei manter uma cadeia alimentar sem esse cara, sem o produtor. Raciocina comigo, fica quieto aí, fica firme, fica firme. Tem como manter esse sistema aqui sem o produtor? Não tem. Então, toda cadeia alimentar para ser mantida necessita de quem? Do produtor. Qualquer uma que seja. Ah, Bill, então, se existir ser vivo em qualquer lugar, saiba que lá pelo menos produtor vai ter. Você está me entendendo? Por exemplo, ah, Bill, mas produtor você falou que exige lá a fotossíntese. Nesse caso, precisa da luz. Isso já foi questão do Enem. Em última análise, todos os seres vivos dependem de quem? Do produtor? Não, porque o produtor precisa da luz solar. Então, em última análise, todo mundo depende da luz do sol. Foi ou não? Ah, então, beleza. Então, teve luz, vai ter produtor e esse produtor mantém o sistema. Faz sentido? Faz. Agora, e se não tiver luz? Eu vou realizar aqui minha síntese, por exemplo. Deu me entender a parada? Pensa lá na região mais profunda do oceano, região abissal, região adal, que é totalmente sem luz, chamada de zona afótica. Se não tem luz, mas você sabe que existem seres vivos lá. Como é que esses seres vivos se mantêm? É necessário que exista uma cadeia para ele lá. Deu me entender a parada? Só que, no caso, lá embaixo, o produtor não realiza a fotossíntese, porque não tem luz. Vai realizar o quê? A quimiosíntese como a associação de algumas bactérias com algas próximas aos vulcões lá embaixo. Beleza isso? Tranquilo? A nível de consumidores ou dos heterotróficos, a gente vai classificar eles em consumidores. Assim como a gente classificou os autotróficos em produtores, existem os consumidores. São aqueles caras que consomem, que vão obter a sua fonte de energia através do outro, beleza? Na alimentação. E aí, uma coisa importantíssima para você. É que a gente vai classificar todos eles aqui da seguinte forma. Olha lá, esse aqui é o que a gente chamou de produtor, porque são autótrofos e, nesse caso aqui, fotossintetizante. Já esses caras todos aqui são os consumidores que são heterótrofos. O primeiro indivíduo que se alimenta diretamente do produtor, ele é chamado de consumidor primário. Bilbil, mas por que consumidor primário? Porque ele é o primeiro indivíduo a se alimentar diretamente do produtor. Ah, então calma aí. Todo consumidor primário só se alimenta disso aqui? Porque não. É aí que a gente também pode classificar os consumidores em alguns níveis ou algumas diferenciações. Ele pode ser classificado como herbívoro, carnívoro ou onívoro. Quando a gente chama ele de consumidor primário, neste momento, quer dizer que ele está se alimentando diretamente desse cara. Então, eu posso dizer que ele é um herbívoro? Posso. Pensa, por exemplo, num boi. O boi vai se alimentar diretamente e exclusivamente da grama. Então, além de ser um consumidor primário, nesse caso, ele é obrigatoriamente herbívoro. Fechado? Tranquilo aí? Então, eu posso dizer que todo herbívoro, ele só ocupa a posição de consumidor primário. Mas nem sempre todo consumidor primário é herbívoro. Por exemplo, existem indivíduos que são classificados como hominívoros. O que é o hominívoro? É aquele indivíduo que pode se alimentar tanto de vegetais quanto de outros animais. Você. Ai, meu Deus! Eu como outro animal? Sim, você não come a carne do boi. Deu para entender a parada? Quando você come o feijãozinho no almoço, nesse momento você está se comportando como consumidor primário. Agora, quando você tira o pedacinho do bife, raciocínio... Eita ferro! Chega, deu aquela barriga, chega e fala assim, eu estou aqui, hein? Estou aqui, hein? Falou de comida, eu estou aqui. Mais ou menos isso. Pensa num filé parmesiana. Um arroz piamontese. Eita, aquela batata frita. Quando você come o arroz, você está comendo um produtor consumidor primário. Agora, quando você corta o bife e come o bife, você está se comportando como outro, no caso, um consumidor secundário. Beleza isso? Tranquilo? Então, nesse caso, você é um omnívoro. Tranquilo? Fácil? Beleza? Então, o consumidor primário é aquele que se alimenta no momento diretamente do produtor. Show! E quem se alimenta do consumidor primário? É justamente o consumidor secundário. Deu que eu entendi a parada? O consumidor secundário que vai se alimentar do primário. E assim sucessivamente. Então, esse carinha aqui, seria o quê? Consumidor terciário. Beleza? Alguns livros falam de consumidor de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem e assim vai. Show! Não está errado, não. Agora, olha o que eu quero que você entenda. Vai ser muito raro eu ter uma cadeira alimentar muito longa. Por quê? Por que isso, Bilbil? Porque eu vou ter lá um fluxo, uma transferência de energia que é decrescente. Como assim? A quantidade de energia que esse cara produziu foi produzida para ele, pô. Você não acha que o milho, por exemplo, ele vai dizer assim, ai, vou fazer fotossíntese, encerre-me de energia porque vai ver alguém e vai me comer e eu vou dar a minha energia a ele. Não, pô. Ele não vai fazer isso. Por que ele não vai fazer isso? Raciocina, Jéssica. Raciocina, Alfredo. Presta atenção. Esse cara, ao realizar fotossíntese, ele está produzindo para ele. Só que a gente e outros animais falam, opa, tem energia ali, eu vou comer. Tu está entendendo a parada? Então, do que ele produz, da quantidade de energia que esse cara produziu, vamos supor que ele produziu aqui, mil quilocalorias, vamos supor que ele produziu mil quilocalorias, esse cara só transfere para cá aproximadamente 10%, é transferido. 10% de mil, esse cara consegue assimilar quanto de energia? 100 quilocalorias. Deu para entender a parada? Agora, se esse cara também, ao servir de alimento para a cobra, transfere 10%, quer dizer que a cobra vai assimilar quanto? 10 quilocalorias. Se a cobra, ao servir de alimento para a coruja, transfere também 10%, quer dizer que a coruja vai receber quanto? Muito bem. Uma quilocaloria. Galera, é por isso que a gente diz que o fluxo de energia, ele é decrescente, porque vai diminuindo a transferência de energia, vai diminuindo a quantidade de energia em cada nível trófico. Cada posição dessa aqui é chamada de nível trófico, beleza? Agora eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Qual é o comportamento da cobra? Ela está se alimentando do rato, assim como a coruja que está se alimentando da cobra. Ei, presta atenção no que eu vou lhe dizer agora, presta atenção. Esses dois carinhas estão se alimentando de outros animais. Mais, indivíduos que se alimentam exclusivamente de outros animais são classificados como carnívoros. Exemplo, o leão. O leão você só observa ele prioritariamente comendo o quê? Outros animais. Então ele é classificado como carnívoro. Deu para entender a parada? Tranquilo isso? Facinho? Então o último nível trófico é o que recebe menor quantidade de energia. Então se a gente observasse uma cadeia alimentar muito longa, o que é que aconteceria? O último teria que comer muito para obter uma quantidade de energia satisfatória. Deu para entender? Tranquilo isso, todo mundo? E outra dica sobre o fluxo de energia. Ele, além de ser decrescente, ele é unidirecional. O que quer dizer isso? Não tem como uma cobra reaver a energia que ela forneceu para uma coruja. Ei, você comeu alguém? Venha, me dê. Não tem como, mesmo que a cobra venha comer a coruja depois. Deu para entender a parada? Tranquilo? Não a mesma que morreu, né? Uma outra cobra, pelo amor do guarda de Israel. Olha lá. Então não vai retornar a quantidade de energia. Perfeito isso? Tranquilo? Ela é unidirecional. Biubiu, e teria como eu ter uma cadeia muito longa? Eu não estou dizendo que é impossível. É possível. Mas, para que isso ocorra, existe uma condição mínima. Por exemplo, imagina que eu tivesse, sei lá, seis indivíduos aqui. O indivíduo de quinta ordem, o indivíduo de quinta ordem, que serve de alimento para o de sexta ordem, deveria, para manter esse sistema, apresentar uma grande população. Para que esse indivíduo de sexta ordem, tivesse muita comida, deu para entender a parada, para que ele fornecesse a energia necessária. Todo mundo entende isso? Tranquilo? Ou, ou, ele fazer parte de uma teia alimentar. Biubiu, o que é uma teia? Uma teia é como se eu tivesse várias cadeias juntas. É quando eu tenho o mesmo indivíduo ocupando mais de um nível trófico. Por exemplo, uma cadeia alimentar, você tem cada indivíduo ocupando um nível trófico. Já pensou se a coruja come o rato? Entende que vai haver uma setinha para cá? Se essa setinha existir, a coruja pode se comportar ao se alimentar da cobra como consumidor terciário, mas se ela se alimenta do rato, ela se comporta como um secundário. E isso seria uma teia alimentar. Todo mundo pegou isso aí? Facinho, redondo. Cuidado, porque as provas trabalham justamente isso. Como assim, Biubiu, as provas trabalham isso? Essas relações que eu acabei de falar, todas elas, todas elas, seja uma cadeia, seja um ateu, um comportamento de primário, secundário, terciário, isso é importantíssimo. Agora, quer ver uma dica master? A dica master, aquela que você assim, meu Deus, era isso que faltava. Nas provas, eles podem trazer uma cadeia alimentar, mostrar uma relação que existe e dizer assim, Ei, ei, está em equilíbrio, todo mundo aqui em equilíbrio, a cadeia alimentar. Se chegar um outro carinha aqui, se chegar um indivíduo aqui que se comporte como um consumidor de quarta ordem, ele vai comer a coruja, vamos supor isso, a população de coruja o quê? Diminui. Se a população de coruja diminui, quer dizer que a cobra está sendo menos comida, a população dela o quê? Aumenta. Se aumenta a de cobra, quer dizer que ela vai comer o quê? Rato. A população de rato diminui. Se a de rato diminui, a de milho o quê? Aumenta. Entendeu a lógica da parada? Foi. Tranquilo? Só que a gente pode representar esse mecanismo aqui geometricamente, através das pirâmides. As pirâmides, foi. Pirâmides ecológicas, nada mais é do que uma representação geométrica desse comportamento aqui. E a gente pode observar aqui os tipos de pirâmides quanto à forma dela. Quanto à forma, a gente pode classificar a pirâmide em, por exemplo, essa aqui. Essa aqui é o que a gente chama de normal. Por que normal, Bilbil? Porque ela apresenta a base maior que o ápice. É uma pirâmide normal. Ela afune lá, sim. Beleza? Ela pode ser uma pirâmide também o quê? Mista. Beleza? Uma pirâmide mista. Por quê? Porque ela não tem um padrão natural da pirâmide. E aqui, ela vai ser classificada como o quê? Note que ela está de cabeça para baixo. Então, qual é o nome? Cabeça pra vista? Nada a ver. Ela é chamada de invertida. Beleza? Invertida. Então, são os três tipos de pirâmide que a gente pode encontrar. As três formas que a gente pode encontrar. Só que a gente pode classificar ou usar elas para representar alguns parâmetros. Por exemplo, se a gente fala de uma pirâmide de energia, olha aqui, pirâmide energética. Ela vai representar, olha aqui, energética. Ela representa a quantidade de energia em cada nível trófico. Opa! Você aprendeu que o fluxo de energia, ele é decrescente. A base da pirâmide sempre vai representar quem? O produtor. Quem é que se alimenta diretamente do produtor? Consumidor primário. Quem é que se alimenta do consumidor primário? O consumidor secundário. Se a pirâmide é energética, obrigatoriamente, ela só pode ser normal. Por que a Ebilbil só pode ser normal? Porque o fluxo é decrescente. Beleza, é isso? Tranquilo? Agora, eu posso também analisar aqui uma pirâmide. Só para a gente conceituar aqui, olha. O que é que ela representa? Representa A quantidade de energia. Meu filho, quando era pequenininho, ele não sabia falar energia. Ele falava energia. Energia em cada nível trófico. Beleza? A quantidade de energia em cada nível trófico. Existe uma outra chamada de biomassa. A de biomassa, o que é que ela representa, Bilbil? Esse carinha aqui, olha. Representa A quantidade De Matéria Seca Isso quer dizer Orgânica sem água. Beleza? Matéria seca Em Cada Nível Trófico Como assim, Bilbil? Se eu desidrato a matéria orgânica, tirei a água, secou. Como é que a gente pode representar isso? Por exemplo, a matéria orgânica seca necessária, por exemplo, para alimentar um boi. É gigante. A quantidade de capim, a quantidade de matéria que ele precisa se alimentar, é muito maior do que a massa dele. Deu para entender a parada? E um boi, num churrasco, está entendendo a parada? Tem matéria orgânica para suprir a matéria orgânica de várias pessoas. Deu para entender a quantidade de matéria de várias pessoas. Cuidando para não confundir, embora a gente relacione a quantidade, mas fala-se de quantidade de matéria orgânica. Fechado? Seca. Com a pirâmide que a gente vai relacionar aqui, chamada de numérica. A numérica representa o quê? A numérica, obviamente, representa a quantidade de indivíduos em cada nível trófico. Então, agora eu vou para o número mesmo de indivíduos. Por exemplo, no caso da invertida, a numérica representa o seguinte. Isso aqui é quase uma exclusividade. Para que isso ocorra, o produtor aqui, ele tem que ser de grande porte ou apresentar uma alta taxa de reprodução. Como assim, Bilbil? O produtor aqui que a gente vai ter, um vegetal, uma árvore grandona. Ou o fitoplancton, que se reproduz rapidamente para suprir a necessidade do consumidor primário. Vamos pensar que aqui tenha sido uma árvore de grande porte, uma árvore grandona. Ela consegue suportar, sei lá, sem preguiças. Só que cada preguiça dessa tem lá mil carrapatos. Deu para entender o número como está aumentando e a gente está suprindo essa necessidade? Deu para entender isso? Galera, esse assunto é importantíssimo nos principais vestibulares. Vou deixar você dar o print nesse quadro para que a gente finalize essa aula maravilhosa que a gente trabalhou aqui. Vem comigo, printa aqui, printa aqui. Olha, olha, olha aqui. Isso, aqui agora. Opa. Muito bem, Alfredão, muito bem, Jéssica. Muito obrigado por ter chegado até o final. E eu tenho certeza que a gente vai trabalhar junto e decolar, crescer o máximo. Vem comigo, Alfredão.